Música Olá crianças, tudo bem? Como vocês sabem, nós estamos contando a história de Esté. E no último teatro nós vimos que havia uma vaga para a rainha no palácio do rei Açoeiro. Um belo dia, o rei Açoeiro estava ali pensando e de repente... Ai, ai, eu estou tão triste, sabe? Todos os reis aí, todos eles, todos os reinos, tem uma rainha, mas eu não tenho nenhuma rainha. Não tenho ninguém. E daí não tenho, daí eu estou tão triste, sabe? Tão sozinho, eu queria tanto uma rainha. Mas, sabe, eu até tenho uma ideia. No meu reino tem tantas, mas tantas mulheres tão bonitas. Eu sempre passo na rua e tem um monte de mulher bem bonita aí, sabe? E sabe o que eu vou fazer? Eu vou andar por aí e eu vou escolher uma dessas mulheres. Vou chamar aquelas mais belas, as mais lindas, e delas vão vir. E daí eu escolho uma nova rainha para mim. É isso que eu vou fazer. E vai ser a mais linda de todas as rainhas que já existiram. Vocês vão ver só. Eu vou lá, vou fazer isso. E assim aconteceu. Aconselhado por seus sábios, rei Açoeiro decide então escolher uma nova rainha. E Esté está entre as candidatas. Imaginem como a moça ficou alegre. Primo Mardoqueu, primo, vem até aqui. Primo, eu preciso te contar uma coisa. Cadê você, primo? Calma, calma, Esther, calma. Que escândalo é esse? Primo, você não acredita. Eu estou entre uma das escolhidas como candidatas para se apresentar para o rei. Eu fui escolhida. Calma, calma, Esther. Você já está se comportando como se fosse rainha. Milhares de outras mulheres foram chamadas também. Não pode sonhar muito, ó. Ah, deixa eu sonhar só um pouquinho, vai. E se por acaso acontecer um milagre? Bom, o porquê não se pode sonhar, Alta? Porque eles são babilônios, nós somos judeus, nós ainda somos escravos deles. Mas se acontecer um milagre, você me promete uma coisa? Hã? Que você não vai contar ao rei que você é judia. Fechado. Promessa feita. Agora eu tenho que me arrumar para o meu encontro com o rei. Ok, vamos. Eu vou te levar. Então chegou o grande dia de Esther conhecer o rei. Ai, ai. Meu, eu estou conhecendo todas essas mulheres e elas são todas lindas. Eu já estou perdido já. Eu não sei qual escolher. São todas muito educadas. São todas muito lindas. São todas muito inteligentes. Eu não sei, eu não sei qual escolher. Mas beleza, mas beleza. Eu vou, eu tenho que me preparar para a próxima. Vamos lá, vamos lá. O que entra a próxima candidata? É linda demais, linda demais. Qual que é o seu nome? Meu nome é Esther. Esther. Muito linda, muito linda. Tá, tá. E você quer ser rainha, Esther? Claro que sim, meu rei. Com certeza. Ela falou, meu rei. Meu rei. Tá, tá. E, 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 e assim, né? Você quer ser rainha, mas, mas, você, você, assim, né? Tipo, você ficaria comigo, assim, na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, sabe? No, no, um dia, em dia ruim, dia bom. Você dormiria onde eu durmo? Você iria onde eu vou, assim? É, isso é um casamento? Não, 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 é que assim, é que assim, Esther. Não, não é um casamento ainda. É que, é que, meu, eu tô tão apaixonado, tô tão apaixonado. Ela é incrível demais, ela é incrível, ela é incrível. Não, assim, assim, Esther. É, pera, deixa eu pensar, deixa eu pensar, que eu me perdi aqui. É que, não, pera, espera. Pronto, eu já decidi. Tá aqui, ó. Ó, eu não preciso conhecer mais nenhuma outra candidata. Você é perfeita e tá decidido, tá decidido. Uau, assim? Assim, assim, não preciso conhecer mais ninguém. Você é a nova rainha. Pronto, pronto, ela é a nova rainha. Agora a gente tem que, tem que fazer uma festa, tem que fazer um casamento, tem que fazer um negóciozinho incrível, porque a gente tem que festejar a nova rainha. Ai, que legal. Então, vocês já sabem, Esther se tornou rainha, mas ela não contou pro rei que fazia parte do povo judeu. Enquanto isso, Mardokel, primo de Esther, ficava sempre pelos arredores do palácio, buscando saber como Esther estava, ou como ele podia ajudar, como as coisas ocorriam ali. Um dia, quando ele estava sentado perto do palácio, ele ouviu uma coisa horrível, e foi logo correndo contar pra Esther. O que foi, primo, que você me mandou chamar com tanta urgência assim? Fala logo! Olha, eu estava sentado na porta do palácio, e eu vi dois homens conversando e, 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 e... Eles vão assassinar o rei. Falaram que vão assassinar o rei. Eu não acredito nisso. Você tem que contar pra ele. Mas é isso que eu vou fazer agora. Obrigada por me falar, primo, eu estou indo agora. Quando Esther contou o caso para o rei, ele logo mandou investigar e descobriu que era tudo verdade. Esther, Esther, você estava certa. Você estava certíssima. Tinha dois servos que eles queriam mesmo ir no Atá. E o que aconteceu com eles? Ha! O que aconteceu aqui? Ha! É isso que acontece. Mas, mas, e aí, Esther, me fala. Quem que contou pra você sobre esses traidores aí? O nome dele é Mardokil. Ele é um servo muito fiel ao senhor, viu? Mardokil, Mardokil. Eu não posso esquecer esse nome jamais. Na verdade, sabe o que eu vou falar? Eu vou falar pra escreverem esse nome, Mardokil, no livro dos reis. Porque esse fato de que um homem protegeu o rei, ele não pode ser esquecido jamais. Jamais. Então, vou colocar lá no livro dos reis. Mardokil. É. É isso. Rainha, você é incrível. Você é incrível. A melhor escolha que eu já fiz. Não, a melhor escolha. Obrigado. Você é incrível. Obrigado. Eu é incrível. E vamos então pro versículo de hoje. E por hoje é só, crianças. Até domingo que vem. E vamos lá no livro.